Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje retomando a grande série Destrolando os Trolladores, um membro aqui do clã Roubarindo, encontrou uma vila, onde o Kana queria se passar de espertão pra cima dele, mas como todo jogador do clã Roubarindo, é treinado e já tem a sabedoria da arte cismada, ele destrolou o cara, catou a porra toda e ainda humilhou ele em rede youtubística, então vamos para o replay, DJ solta a batida. Soltou um bárbaro para desarmar todas as armadilhas e teslas, e agora usou a arte cismada, soltou golems gigantes e poções de pulo para invadir tudo e fazer a capotação em cima dele. Magos e heróis também entram na parada, os magos já cortam o giro em cima das construções, enquanto os heróis metem espadada e flechada, correndo para a vitória em cima do Pela Saco. Olhem isso, é muita tropa na parte central da vila, ele tá levando uma surra a mais de 200 por hora na contramão. Música Quando ver a notificação do Pela Saco que foi um membro do rouba, rindo que atacou sua vila, ele nem vai precisar entrar no jogo para saber que levou vara de bambu em cima da vila. Música Acabou a música, vou pegar um disco com uma batida de rap para nos finalizar com esse cana. Uma hora dessas o cara já deve ter fechado o buraco do meio da vila. Música 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 Curti muito esse ataque, levou 300 mil de cada e ainda conseguiu 34 troféus, bastante impressionante. Parabéns ao atacante Fúria, bora dar um like para esse moleque cisma. E é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí. Tamo junto cismatroncas. Música Música